Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá pra mais um resmão de informações do Esquadrão de Aço. Antes de começar, peço o apoio de você que tá aí do outro lado. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e ative todas as notificações. Seria muito bacana contar com você como um novo integrante da família SBTV aqui no YouTube. E é claro, rumo à marca dos 34 mil inscritos aqui no canal SBTV. E começando o conteúdo informativo com números. Dessa vez, de Vitor Hugo, como pontuou aqui o pessoal da página SofaScore do Bahia no Twitter. O Vitor Hugo teve a maior nota SofaScore 7.4 do time em Santos 0, Bahia 0 pela Copa do Brasil. Foram 31 passes certos, uma porcentagem de 75,6%. Um duelo de seis disputados, um duelo ganho nesse sentido, uma falta, cinco interceptações e um cartão amarelo. Essas foram as estatísticas do Vitor Hugo. Aqui o mapa de calor dele, bastante concentrado pela esquerda, principalmente aqui nesse bico da grande área do Esquadrão de Aço. Inclusive, aparecendo na área onde dificultou ali para o goleiro João Paulo dos Santos e quase, quase fez um belo gol lá na Vila Belmiro. Ainda sobre relembrar essa partida de ontem, o Rafael Souza, torcedor tricolor aqui no Twitter, pontuou também sobre o Rezende. Foram oito desarmes na partida e é valente dos bons, além de ser um zagueiro, um cara que é polivalente. Emplacava na marcação, roubando bolas, sendo um verdadeiro cão de guarda. Ele joga bem na zaga, mas sua principal característica, que é o bote, fica comprometida pela proximidade com a área. Evidentemente, isso aqui é uma das fragilidades do time e o Rezende é um cara que tem muita qualidade. Eu acho que ele acaba protegendo mais o time nessa posição. O Bahia fica um pouco mais sólido com essa presença do Rezende pela esquerda como um volante. Ele pode se tornar mais outro zagueiro, mas é um cara que participa bastante nesse tipo de jogo do tricolor de aço. E acaba ajudando também, principalmente o Vitor Hugo, pelo setor esquerdo da defesa do time. Ainda sobre Bahia e Goiás, importante salientar o seguinte. Mais de 30 mil ingressos garantidos para sábado à tarde na Fonte Nova. O Tricolor de aço publicou isso nas suas redes sociais, que temos muitas vagas ainda para esse jogo disponíveis. Então, você que ainda não garantiu, corra, porque daqui para amanhã, daqui para o dia do jogo, as coisas vão esgotar. E com certeza teremos 40 mil pessoas, pelo menos, entre Bahia e Goiás na Fonte Nova. Além do site da Fonte Nova, há cinco pontos de venda presenciais para o torcedor. O sócio tem desconto ou o acesso garantido. Além disso, criança entra de graça até 11 anos de idade na arquibancada. A criançada está convidada para sábado à tarde na Fonte Nova, na Fonte Tricolor. O Mirim, de 11 anos, entra de graça na Fonte Nova, acerta no Lounge e Camarote, onde é gratuidade até os seis anos de idade. Aproveite e corra, não perca tempo. Falando sobre torcida, até essa rodada, até a sexta rodada, a última rodada da seriada do Campeonato Brasileiro, o Bahia tem a sexta maior média da competição. Atrás apenas de Flamengo, São Paulo, Corinthians, Fluminense e Palmeiras. O Tricolor tem 37.613 de média de público pagante na atual temporada. A frente de Fortaleza, de Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, Atlético Paranaense, Coritiba, Grêmio, Botafogo, Cuiabá, Goiás, Santos, América e Bragantino. Falar sobre o Bahia, que inicia a sua preparação para a partida contra a equipe do Goiás lá em São Paulo. Amanhã tem treino pela manhã no setembro, mas cedo e sábado teremos o Bahia e Goiás na Fonte Nova. Algumas imagens que o time publicou nas redes sociais desse começo de preparação. Aqui alguns jogadores que atuaram menos de 45 minutos ou aqueles que nem jogaram na partida e estão já iniciando trabalhos na academia, como o time acabou postando aqui nas redes sociais, inclusive aqui no hotel, para jogadores que atuaram menos de 45 minutos. Titulares realizaram trabalhos regenerativos. Bora falar sobre assunto importante, gente. Matéria aqui do Bahia Notícias, Ulisses Gama e Anderson Ramos. Mais cedo sai essa matéria com relação à Arena Fonte Nova, com o título com a seguinte interessante informação. Secretário do governo revela que a audiência com o Grupo City para discutir o futuro da Fonte Nova não temos mais profundidade sobre essa audiência, essa reunião com o Grupo City para definir esse futuro. Lembrar você o seguinte, na semana passada tivemos informação sobre a situação do interesse do governo do estado em vender ou enfim, ter outra parceria, uma outra concessão do estádio em breve da Arena Fonte Nova nesse sentido. Matéria inclusive da Metrópole FM, do Metro 1. A gente viu essa informação sendo discutida, porém agora com um pouco mais de profundidade com relação ao tema da reunião. E é o seguinte, o Grupo City, além do interesse inicial, já abriu conversas para uma possível aquisição da Fonte Nova. Foi o que revelou o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, a CETRE, o Davidson Magalhães, nessa quinta-feira. De acordo com ele, o CEO Fernando Soriano teve uma audiência para tratar do assunto. Abre aspas. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver com um pouco mais de clareza. Nem tanto assim, agora sim. Vamos lá. Até aparecer a propaganda do carro aqui, vou até melhor tirar. Enfim, vamos lá. Abre aspas. Nós temos uma concessão até março de 2028. O que houve foi uma audiência com o governador e o CEO do City Futebol Grupo. Ele mostrou interesse em discutir depois a Fonte Nova como um ativo estratégico para o grupo aqui no Brasil. Especialmente aqui na Bahia. Depois de adquirirem o Bahia, mas foi uma discussão inicial. São tratativas que, claro, que qualquer iniciativa dessa, como é um bem público em concessão, qualquer tipo de ação dessa terá que ter exposição de uma concorrência pública. Então, foi uma demonstração, uma intenção. Mas que isso ainda não se materializou em propostas, iniciativas concretas. Do ponto de vista do futuro, é claro que não é característico do governo do Estado fazer uma gestão de uma arena multiuso que não deve ficar com o governo do Estado. Por isso, está uma concessão hoje. Não foi só uma construção. Mas o uso dele, claro, tem mais a ver com a iniciativa privada. Nós vamos avaliar durante o curso de acontecimentos. Porque, como um ambiente público, uma instituição pública tem que ser alvo de processo de concorrência pública. Fecha aspas. Declarou. Davidson também falou sobre o estádio de Pitoaçu. Pitoaçu, e destacou as necessidades de mantê-lo como propriedade. Ao destacar a importância da praça esportiva, ele indicou a real possibilidade da Fonte Nova ser vendida. Abre aspas. Eu, pessoalmente, acho que o Estado não pode deixar de ter um centro esportivo do porte de Pitoaçu. Porque tem os times de segunda divisão, tem outras ações, tem os sub-15 e torneios. Nós não podemos pegar todas essas instituições e entregar ao poder privado. Porque aí também nós podemos, com isso, prejudicar o próprio futebol baiano. Porque se isso ficar na mão só de um clube, também tem que dificultar o acesso dos outros. E nós não podemos fazer isso. Acho que a Fonte Nova, sim. Mas Pitoaçu deve ficar como até agora. Isso foi uma iniciativa apresentada no passado. Mas hoje não existe nenhum debate em relação a Pitoaçu. Em manutenção de Pitoaçu, é uma manutenção muito menor do que a manutenção da Fonte Nova. A estrutura que o Estado deveria montar para fazer o processo de manutenção e viabilização econômica da Fonte Nova com eventos não tem a ver com a natureza e as prioridades do Estado. Enquanto Pitoaçu, eu acho que já tem uma estrutura consolidada para uso público, pontuou. O interesse do Grupo City na Fonte Nova ganhou força na assinatura do contrato da compra da SAF do Tricolor de Aço no início desse mês. Soriano falou. Bom, pensamos em tudo. As possibilidades estão abertas. Precisamos entender mais. Falar com pessoas envolvidas. Temos trabalhado juntos com o Guilherme e seu time. Só que hoje eu tenho legitimidade para falar sobre as pessoas certas. O que eu posso dizer é que esse estádio é fantástico. Tem coisas a melhorar, mas é muito bom e estamos felizes de estar aqui. Fecha aspas. Disse Soriano à época. Bom, essa é a matéria com relação à Fonte Nova. É algo muito importante de ser analisado e de ser verificado há algum tempo. É um tema muito importante. Eu acho que o Bahia pode sim ganhar com esse assunto. Assim como o Grupo City, assim como o Governo do Estado. É um tema de absoluto interesse de ambas as envolvidas nesse sentido. Enfim, esse foi o conteúdo. Espero que você tenha curtido. Um abraço para vocês. E até o próximo vídeo aqui no canal SBTV. Não esquece, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Ative todas as notificações. Deixe o like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que foram abordados nesse vídeo. E aí, o que você acha? Fonte Nova vai ser adquirida pelo Bahia? Pelo Grupo City? Concessão? Deixe aí no campo dos comentários.